Como é que é, malta do aço? Tudo bem convosco? Tudo tranquilo? Bem, aqui está tranquilo, mas está um dia de verão, chovou-se, pá, já apanhei chuva, ó, 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 está aqui uma ventania que não se pode, até vou fechar a janela e mostrar-vos mais uma vez que o meu jacolê ainda tem vitros elétricos, foi só, ah, ah, e esta paula só, só para mostrar que tem vitros elétricos. Está um dia um bocado chovou-se, eu já apanhei um bocadinho de chuva, querem ver que a minha fita cola preta, mano, fita cola preta, mano, vai saltar e eu ainda ganho mais ferrujos, a caminho do meu destino, vamos lá ver. Bem, e qual é o meu destino? Eu estou a ir ter com o amigo Kissi da RPM Motorsport, mais uma vez, se vocês viram o último vídeo do Toledo, no banco, eu deixei no ar que ia lá com mais carros. E o próximo, o segundo carro que eu vou levar vai ser o G40, porquê? Se vocês seguem os vídeos, já viram que o Hugo Rosa, o amigo Hugo Rosa, terminou aqui a parte da mecânica, a mecânica está feita, não está feita do aço, não é, está feita, não é uma mecânica feita, revisionada, óleosinhos, correias, compressor revisionada, embareagem, cabos, essas coisas todas, e o motor foi colocado nos seus parâmetros originais. Há truques que ele faz e que a malta faz no G40, no distribuidor, na gota e não sei o quê, que isto ganha aqui logo 10 cavalitos de borla, mas não, não foi feito nada, o carro está todo nos pontos originais. E a gente vamos ao Kissi medir o carro após 30 anos, que este meu velhinho tem 30 anos, revisionado nos seus pontos originais, quanto é que o carro ainda faz com os seus 156 mil quilómetros, ok? Depois, pode ser que a gente vá ao Rosa, afinar o distribuidor, afinar a gota, resumindo, não metendo aqui material nenhum, só afinações caseiras, a ver o que é que ele ganha. Podemos também, deixem aí nos comentários que querem também esse tema. Por agora, vamos medir o Jacaré, 100% original, revisionado e o que der deu. Se der 110, top, é o que ele deve ter, 110, 112, 115, por aí. Se ele der menos de 110, é porque já há aqui uma canseira nestes 30 anos, e a gente depois vai tentar recuperar essa canseira. Se ele der mais de 115, 110, oh, está daqui, oh, está daqui. Pai malta, fiquem por aí, vamos ao amigo Kissi e o Jacaré já puxa. Corta, corta, cortou, corta, cortou a terceira, temos corte. Vai, bora lá, Kissi, olha lá, aparece Curvas, Curvas é que cuidado com ele, que isto tem aqui um botãozinho que dá camalhotas, a gente carrega e dá camalhotas, é tipo cachorro. Isto tem que ser bem amarrado, senão salta daí. Não salta daí, tu já disto bem. Já tem duas voltas à transmissão. Ah, esta jean 13, carazes, tu amarra-o bem, amarra-o bem. Ora então, estamos de volta a ver o amigo Kissi. Obrigado por alingares os meus temas mais uma vez. Na boa, claro. Vou mostrar-te um clássico, um dinossauro dos tempos de antigamente, que tu gostas dos tourbiers. Já, já, já. Eu digo o tourbier. Aliás, tu eras o Kissi-Furier. Ainda sou. Ainda é, mas pronto, no Mirco era o Kissi-Furier. Kissi-Furier. Eu conhecia este gajo no Mirco, com atenção. E vamos medir aqui o meu desenterrado. Vamos fazer aqui uma medição a um carro que estava parado desde 2005, acho eu. Pai, cheio de amor e cenas. Vamos ver. Já foi revisionado? Vamos ver quantos morreram. Olha aqui a mediçãozinha. Vamos embora. Vamos deixar. Um quintal. Porta do quintal. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos aqui. Vamos fazer agora a calibragem. Só para termos uma noção. Vamos aqui ao speed calibration. Pronto. Agora vamos criar aqui. A partir dos 40. Nós dizemos. A quanto é que vamos de velocidade no quadrante. E o software vai nos dizer. Qual é a velocidade ideal. Vamos lá ver qual é o erro do GK. Vou ter que ligar a ventoinha. Se não é que morre mesmo. Pois, pois. Isso sim. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.